Como o próprio músico diz, hoje em dia não é preciso morar no Sudeste para viver de música. E é aqui na Paraíba que Alex Madureira acompanha diversos cantores tocando guitarra e além de instrumentista, o Pessoa em si também é produtor musical. Nossa equipe foi até João Pessoa bater um papo com ele e conheça agora um pouco da sua história no quadro Vitrola. A guitarra era o instrumento mais acessível que você tinha para ser músico morando aqui na Paraíba. Um piano seria uma coisa impossível, né? Então é mais mistura de influência de rock com condição econômica, você tá entendendo? Pra mim foi legal, eu escutava o Jimi Hendrix, sabe? Essa coisa, Beatles, sabe? O mundo pop explodiu através da guitarra, ficou como um símbolo. Hoje em dia já não é mais a guitarra o símbolo de uma revolta, pop, de qualquer coisa desse gênero, não. Porque o mundo virou pop mesmo, né? A coisa virou comercial e tal. Na verdade, eu ganhei primeiro um violão, sabe? Eu não me lembro assim a data não, mas faz muito tempo. Era um Veronese. Meu pai tocava saxofano, você tá entendendo? Só que um tempo ele entrou no banco do Brasil, aí a profissão que falou mais alta, ele teve que abandonar a família, essas coisas e coisas. Mas até um tempo, até as mulheres morreram, a gente ainda tocava junto, sabe? Tocava frego e tal, aqueles músicos que surgiram da escola do quartel. Então eu estudei música na universidade, mas eu concluí o curso. A gente fez, eu e mais uns três amigos que faziam parte de um grupo assim, a gente concluiu a parte teórica. Então eu dei música e quando fiz as outras matérias curriculares, a gente saiu fora. Aí eu fazia música, começando a comer, quando todo mundo tocava em banda baile, você tá entendendo? Mas o grande dança que a gente queria compor as nossas músicas, ou seja, fazer música autoral. Aí a gente teve que sair daqui. Passou um tempo no Rio, sabe? Eu envolvi com um monte de gente lá, suas amigas, boas pessoas, boas experiências que a gente teve. Aí depois de um tempo eu voltei, o Rio começou a ficar meio limitado, você tá entendendo? Eu tenho um par de parceiros legais pra caramba, sabe? Por exemplo, eu tenho um vídeo muito forte com o pessoal do Pernambuco, sabe? Lenine, Lula Queiroga, a gente tem músicas, parceiros e tal, viu? Ficaram agora pouco aqui. Inclusive esse disco novo de Lula Queiroga tem música em mim e dele, você tá entendendo parceria com a gente. Mas é que o João Pessoa tem parceiros legais, eu gosto de Paulinho de Itácio, Kennedy, Costa, Sacal, que tava aqui agora. O Stefano, uma parte experimental. Formigador, um projeto que tem de Fabinho Formiga. Lucas Salles, que é produzido o disco dele, que é campinense também, sabe? Ivan Santos, que mora na Alemanha. A gente tem uma série de parcerias legais, assim. Pessoas que a gente viveu, conviveu, bons momentos, tem boas lembranças. E crescimento musical, sabe? Quando ele tá incidido em projetos e aprendendo com erros e acertos, aquela coisa, sabe? A gente tá concluindo agora o disco de Escurinho, o terceiro CD de Escurinho, certo? Tem discos, tem três discos pra gravar. Tem um de Léo Almeida, que é um cara que eu já produzi, sabe? Tem um meu que eu tô fazendo com... É um disco de forró, olha, guitarra com eletrônico. Eu faço umas bases, mano, eles interpretam do jeito que eles acham, sabe? É interessante que você vê a sua música, como é que ficou, como é que esse cara fez isso, sabe? É legal. E shows. O que eu queria mais desse ano é fazer shows, você tá vendo? Tocar, certo? Mas aí, onde tem música, eu tô mentindo. Eu gosto desses desafios, dessas experiências. É bom que você tem um... você nunca para de pensar. Segundo assim, o tempo tem um desafio eletrônico, tecnológico, literário, harmônico. Segundo assim, sempre tá... E é legal.